Vai ter o taça entregue da UEFA com o Veras Liga e caiu! Que dia, amigo! E que presente pra torcida, Vilani! Título nunca é demais esse, então! Tão de parabéns! Fizeram o dever de casa, souberam manter os nervos sob controle e tá aí a recompensa! A taça tá em boas mãos! Aí a rapaziada, subindo no pódio! Chegou a hora! A Elba é campeã do UEFA Europa Conference League, amigo! Foi longa a estrada até chegar aqui, Vilani! E esse grupo mereceu! Souberam jogar juntos, evoluíram dentro da competição e superaram as adversidades! Se tem um time que merecia ficar com esse título, era esse! Obrigado! Agora eu quero ouvir Aquele sorrisão rasgado Abacaxi, diga o X É a foto oficial da Copa Essa aí vai virar retrato Vai pra parede